E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Sabe, e eu sou muito tranquilo pra dar entrevista. Eu minto, legal, entrevista quando eu tô sozinho. Tu é bom de mentira? Opa! Sou bom. E uma vez eu dei... Conta uma mentira maneira aí. Vou contar uma boa. Não, vou contar uma verdade sobre uma mentira. Fui fazer um show em Roraima. Comédia, sozinho. Cheguei na rádio em Roraima, uma moça... É Roraima ou Roraima? Roraima. Eles chamam de Roraima. Chamam de Roraima. Tem que falar Roraima. Aí, tô eu lá fazendo um show em Boa Vista. Fui participar de um programa de rádio à tarde pra divulgar o show à noite, certo? Eu era muito pouco conhecido. O falou, o famosão. Mas, eu cheguei na rádio, um estúdio pequeno, tá a senhora aqui, eu tô aqui do outro lado da mesa, certo? Então, eu sou a senhora, você sou eu. E ela tá no telefone aqui. Eu entrei e ela fez... E pá, 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 pá. Cara! Pá, 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 pá. Cagou pra mim. Cagou. O cara lá da cabine grita. Faltam 30 segundos, um minuto. Ela pega um papel em branco. Ela tá no telefone. Ela pega um papel em branco e fala assim, escreve um release pra mim. Um release em um minuto? Um release em um minuto. Caralho. Eu escrevi. Meu nome é Fabiano Cambota. Sou ex-jogador da Nápoli. Do Nápoli. Tenho um restaurante na Itália com o Ronaldo Fenômeno, que eu nunca vi na vida, inclusive. O Ronaldo Fenômeno, nunca encontrei com ele na minha vida. Porra, nenhum. Eu falei, estou vindo para o Brasil pra começar na Comédia. Porque eu acho que eu levo o jeito. E eu pus tudo sobre como se eu fosse um ex-jogador, dono de um restaurante na Itália. Picasso? Fodão. Fodão. Passei o release pra ela. Ela tá aqui no telefone, ela fez. Estamos no ar com ele aqui, Fabiano Cambota, que é ex-jogador da Itália. Eu falei, do Nápoli. Ela falou, do Nápoli. E aí o assunto do Nápoli durou pra caramba, bicho. E tu ficou contando mentira durante esse tempo todo? Durou uma hora o programa. Caralho. Eu nem divulguei o show. Eu só contei mentira. Que arrombado. Eu falei que eu era muito... Pô, tem isso pra ver não na internet? Cara, eu já procurei. Não tem. Deve ter uma censura, assim, que eles gravam essa censura nas rádios lá. Vou procurar que rádio que é. Alguém tem um achado, um xerifado que tem a gente. Entendo. Não era um desrespeito com a cidade. Muito pelo contrário. É que foi um desrespeito dela comigo. Claro, óbvio. Ela cagou pra mim. Eu falei, eu não vou gastar minha onda dando essa entrevista, entendeu? Pô, chato. Eu vou fazer disso um momento muito interessante pra eu contar para o resto da minha vida. É legal, gostei. Teve uma mina também que perguntou. Pensou rápido até, né? Perguntou da história do nome da banda, que você fez ela chorar. Era uma entrevista também. Aí todo mundo perguntava, de onde vem Pedra Letícia? E eu explicava. Pô, veio do programa dos Trapalhões e tal. Chegou uma hora que eu tava meio de saco cheio de contar essa história. Porque todo lugar que ia falava, de onde veio Pedra Letícia? Falava, não, veio do personagem Didi e tal, que cantava Minha Pedra Letícia, Minha Cor Amarela. Cantava errado uma música, cantava assim. Essa história não tem graça, sabe? Ela não é engraçada. É que eu acho que todo fã, talvez... É a primeira pergunta que vem na mente de todo repórter. Exatamente, cara. Só que chegou uma hora que eu tava meio cansado dessa resposta. Aí uma repórter, eu não lembro onde, cara. Foi Franca, cara. Franca. A repórter virou pra mim e falou assim, de onde veio o nome Pedra Letícia? Eu falei, então, eu nem sei se é legal contar aqui no seu programa. É uma história um pouco triste. Eu tinha uma amiga chamada Larissa, que ela ia sempre nos nossos shows. Um dia a gente marcou um show, ela ficou de ir. Não chegava, não chegava, a gente se preocupou. E ela tinha sofrido um acidente, morreu. E a gente saiu de um show da banda e foi pro velório dela. Ficamos até de manhã cedo, no enterro. E quando eu vi na Lápide, na Pedra, eles erraram o nome dela. Ao invés de colocar Larissa, escreveram Letícia. E aí a gente colocou esse nome de Pedra Letícia como homenagem à Larissa, que é a primeira fã que a gente teve. Bicha menina, só que... Ele resumiu. É, isso que eu tô contando pra vocês agora, em 30 segundos, eu demorei 10 minutos pra falar. Eu contei pra ela, dando uma volta, falando a importância da Larissa pra planta. Nem existiu nenhuma Larissa. Sabe? Quando acabou, ela com lágrima no olho, pegando um lenço, ela falou assim... É triste, essa história é sério? É sério mesmo? Eu falei, não, é zoeira. Bicho, ficou um climão na entrevista. Tu falou mesmo, meu Deus. Falei, falei, é zoeira, cara. E a gente do lado, assim, com cara de pesar, né? É, os meninos... Mas vocês sabiam que ele ia meter essa? Não, cara, mas... Mas como a gente viu e viu que tava rendendo, vamos deixar. Cara, mas demorou a história, viu, velho? A menina emocionou e tal. E eu deixei ela emocionada. Eu não olhava pra cara dele, eu não podia olhar pra ninguém, né? Se eu olhasse pra alguém, ia te estampar. Mas foi muito engraçado, cara. Porque na hora que ela falou assim, sério? Eu falei, não, eu tô te zoando, velho. É a brincadeira. Bicho, ficou um climão na entrevista. Um climão. Sabe? Ela não achou nenhuma graça. Não falou mais nada? Não.